U lá lá lá, estamos de volta aqui, sexta-feira, como é gostoso ficar com você, né? Sexta bate saudade, muita saudade, mas é tão bom esse momento que a gente tem com você. Papo de sexta com o doutor Douglas Brito, psicanalista, nos orientando aí como é que a gente age nos momentos de discussões do relacionamento. Roda a baiana, não roda a baiana, aguenta a banca, o Dalai Lama, ele tá aqui ensinando tudinho pra gente. Mas agora eu quero falar sobre alimentação do seu cachorro, né Luquinha? Olha só, Pedigree é a marca líder de alimento para cães e os seus produtos têm a qualidade que seu cãozinho merece, né? Não, e com certeza, e por acreditar que todo cachorro merece o melhor, o melhor da nutrição, Pedigree está lançando Pedigree Nutrição Essencial. E atenção só, Pedigree Nutrição Essencial é o alimento adequado pra manutenção da saúde do seu cãozinho e que vem com todos os nutrientes na medida certa, pro seu cachorro ficar feliz e também saudável. Olha, Nutrição Essencial e tem um preço super acessível. Alimento com a qualidade Pedigree, cabe no seu bolso. Pedigree Nutrição Essencial chegou pra se juntar também, Luquinha, a linha de produtos Pedigree Seco, não é verdade? Pois é, você pode escolher também o Pedigree Nutrição Completa, que contenha em sua receita ingredientes em ação antioxidante, pra dar um futuro saudável, seu cãozinho foi um pouquinho mais velhinho também. Pois é, e Pedigree Equilíbrio Natural, que além dos ingredientes com ação antioxidante que o Lucas falou, é feito com grãos integrais e pedaços macios sabor carne. E agora você pode optar então por Pedigree Nutrição Essencial, confira na loja e compare porque todo cachorro merece Pedigree. Todo cachorro merece. O Barney, o Toquinho, os meus cachorrinhos merecem. As aras, todos os cachorrinhos. Bom, você sabe que toda sexta-feira você confere dicas aqui do Meu Amigo Bicho e hoje o nosso amigo, o Dr. Marcos Massal, ele vai falar sobre os cuidados com os pássaros. Meu Amigo Bicho. Olá, boa tarde. Hoje nós vamos responder a pergunta do Carlos, que é de Taubaté. O Carlos, ele faz uma pergunta bastante interessante. Como manter a ave protegida nesse tempo de frio? As aves, elas têm a parte respiratória bastante sensível. Dessa forma, é importante que você proteja bem a ave nessa época de muito frio. Evitar correntes de ar, ambientes muito úmidos, fazem com que a ave mantenha a saúde respiratória. Então é importante que você mantenha a sua ave dentro de um ambiente protegido, sem muita corrente de ar, que não tome chuva, que não tenha muita umidade. Existem no mercado capas que protegem as gaiolas dos animais de forma que eles fiquem aquecidos nessa época. Importante lembrar que você não pode abafar muito, fechar a gaiola da ave muito hermeticamente. Dessa forma, ele tem uma ventilação. Se você deixa muito abafado, aqueles vapores que emanam das fezes podem provocar problemas de saúde, principalmente na parte respiratória. Essa foi a pergunta do Carlos de Taubaté. Até a próxima! Grande beijo para o nosso querido Dr. Marcos Massal, que vai estar ao vivo aqui na última sexta-feira do mês. A gente precisa trazer a Zara outra vez, hein, doutor? É, voltar com ela. Para fazer uma consultinha. Luquinha, está sol, lindo, perfeito para você ir para o final de semana, lá para o Litoral Norte, São Sebastião. Aliás, termina neste final de semana o 5º Glorifica Litoral Mega Evento a partir das 8 da noite na Praça de Eventos em São Sebastião. Mega evento que a gente já falou a semana passada. E quem está trazendo hoje mais detalhes para a gente é o prefeito da cidade, Hernani Primazzi. Boa tarde, prefeito. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns por esse mega evento, essa mega estrutura montada aí em São Sebastião, que já está recebendo milhares de pessoas, né? Muito boa tarde, prefeito. Alô? Bom, o prefeito, a gente está tentando o contato com ele. O mega evento vai até o dia 15. Só, posso comentar, eu já fui, né? Eu já fui. E olha, sabe que eu fiquei impressionada com a organização e também segurança, gente? Você pode ir à família inteira nesse evento que você não vai ter problema nenhum, porque o pessoal é muito comportado, tem muita polícia, foi muito bacana quando eu fui lá, ano passado, foi muito legal. Pois é, são shows com grandes nomes da música gospel, muita gente, além dos shows musicais e das ministrações da palavra, ou seja, tem a palavra também que eles pregam, né? O Glorifica Litoral conta ainda com uma praça de alimentação, tem apresentação de artistas locais, é fantástico, fantástico, né? Com esse solzão, então, é perfeito, né? Deixa eu aproveitar e passar para vocês, então, também curtir aí no site, saber toda a programação completinha, www.saosebastião.sp.gov.br. Eu vou repetir, www.saosebastião.sp.gov.br. Aí você fica por dentro de todos esses artistas da música gospel que vão lá abençoar o povo, cantar, mostrar o seu talento, desenho. Exatamente, bom, enquanto a gente aguarda aí o contato com o prefeito, a nossa produção está esperando, vamos voltar ao nosso bate-papo aqui, que já tem perguntinha no Facebook, né, Lucas? Bom, ela pediu para eu falar o nome, eu posso falar o nome? Claro. A Maria comentou que ela é casada, e o marido dela é muito diferente, eles são diferentes em tudo, Solange, em tudo. E diz que as brigas, então, são constantes, fazem parte do dia a dia. O problema é o seguinte, que tem muitas palavras ofensivas. Ah, eu já... Eles acabam perdendo respeito um pelo outro, né? Tem solução? Ou é separação? Tem solução, claro que tem. Depende do que os dois querem para a vida de cada um deles. Então, às vezes, a pessoa quer, os dois querem estar juntos e tal, vamos buscar uma ajuda para isso. Buscar uma ajuda pode ser profissional mesmo, de saúde mental, ou pode ser de um religioso, do padre, pastor, alguém que possa dar uma orientação. Mas começou a xingar, você é louca? Aí começa aqueles palavrinhos. É louca, ainda está bom, né? O problema é para o outro. É porque aqui tem o pi, né? Mas é o louco é de menos, né? O louco passa, né? Mas aí tem como retomar isso? Tem, tem como retomar, tem como retomar. Mas tem que identificar primeiro o que cada um quer. Aí eles identificam, encontram, querem estar juntos, querem continuar juntos e tal. Então, vamos maneirar, entendeu? O que está pegando com um e com o outro? Por que eu estou te incomodando tanto? Por que você está me incomodando? Disso, o que eu posso mudar? O que eu quero mudar? O que você vai mudar disso? O piado, mexe a paciência, já vem com esse negócio na minha orelha. Então, olha alguma coisa. Um não quer. Um não quer, já começou a complicar a situação. Então, você vai aceitar o outro do jeito que ele é? Ele não quer, ele é agressivo e tal. Ele não quer, você aceita? Não, não aceito. Não aceito, não tem como levar adiante o relacionamento. Ah, eu já não aceitaria, não. Já não aceito? Não, xingou, perdeu o respeito e para mim, perdeu o respeito, acabou o amor. É, é. Então, é de cada um, mas tem gente que gosta de bater boca, né? E tem gente que não suporta isso. Tem gente que gosta de bater boca para depois se reconciliar, aí, descairar. Ah, é, é. É, é um espetáculo, né? Bora lá que a gente conseguiu o contato com o prefeito de São Sebastião, Hernando Empirmazes. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Solange. Prazer estar falando com você ao vivo, hein? Muito obrigada pela sua participação. E a gente está falando aí do Glorifica Litoral, um mega evento que vai até o dia 15. Muita gente, uma mega estrutura montada aí, né, prefeito? Com certeza, Solange. Tem sido, cada ano, essa é a quinta edição. Começou sexta-feira passada, vai até dia 15, agora é domingo. E a gente está aí para convidar a todos, você e todos aqui, o telespectador aqui da Band, falando nisso aí, para comparecer em São Sebastião, para participar, né? É um evento muito família, é um evento cultural aqui, evangélico, onde o pessoal aqui faz os seus pedidos, faz os agradecimentos pelas conquistas feitas e temos aí esses três últimos dias aí, com uma programação forte aí. Toda a estrutura foi montada em que local, prefeito? Na Praça de Eventos aqui, na Rua da Praia de São Sebastião. Então tem o palco, tem as barracas das igrejas aí, com seus quitudes, seus salgadinhos, doces. Tem a estrutura dos estandes também, com produtos musicais, com editoras, produtos evangélicos, bíblicos para venda também. Então tem ali toda uma estrutura que não fica limitada apenas às apresentações. Dá para passar ali a noite toda tranquilo com a família, o visível canal nosso ali é beleza, com a Irabela na frente. Se vier cedo, ainda curte as praias nossas também. Com certeza, porque São Pedro também está cooperando. O tempo está como por aí, prefeito? O tempo aqui está excelente, viu? Dá até para pegar a praia aqui, o sol está gostoso e a previsão para amanhã e domingo, segundo a meteorologia, é boa também. Então tá bom, prefeito, agradeço demais a sua presença aqui, participação aqui no Falando Nisso, sucesso e parabéns por mais essa realização de grandes nomes aí da música gospel em São Sebastião. Muito obrigada, prefeito. Obrigado, Solange. Sábado tem o Diante do Trono aqui na apresentação, que é o mais esperado. Exatamente, a gente comentou sobre isso e vamos todo mundo para lá, né, Luquinha? Com certeza. Lembrar o pessoal aí também que a música gospel não é só para evangélicos, né? Católicos, espíritas, todas podem curtir essa música. Todo mundo está cantando, né? Tá, tá mesmo, está tocando em rádio, né? Então é bacana você curtir também e aproveitar São Sebastião, que é a minha cidade do coração, em que eu cresci e amo muito. Fica aí que no próximo bloco, a gente volta conversando mais sobre esses causos. Eu estou com um caos aqui, Solange Moreira, se você vai querer saber, viu? Fica aí. Barracos, barracos. Dona me like a highway.